Olá, ninhos, muchachos, muchachas, como estão? Fétimo grado, bem? Estão aí todos motivados, espero que sim, espero que vocês estejam aí compreendendo as nossas aulas atentas às explicações e compreendendo também, eu acredito que vocês estão compreendendo porque muitos já entram em contato comigo para enviar atividades realizadas sem perguntar, alguma dúvida, então eu acredito que é porque haja uma compreensão realmente a respeito do conteúdo, mas caso tenham dúvidas também, eu estou à disposição, já falei, eu recebi tarefas na semana passada, eu queria dizer também que eu já passei as notas da segunda avaliação e que nós já estamos somando atividades e pontuação para a terceira avaliação. Então, vamos ser ágios, entregar atividades no tempo determinado para que vocês possam estar agareando aí a pontuação para a terceira avaliação, tá certo? Logo, logo a coordenação vai estar passando para vocês, desculpa, para vocês as pontuações da segunda avaliação e no final do início do mês que vem a gente já está somando aí, fazendo somatório também da terceira avaliação. Por isso a importância de todos estarem assistindo as videoaulas, as explicações e realizando as atividades, que é dessa maneira que nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, aprendendo, adicionando o conteúdo também, conhecimento e sendo avaliados por todos nós. Vale? Então, nós estamos ainda não se lidar de uma. Semana passada eu deixei um exercício bem simples e prático, muito fácil, né? a respeito do imperativo negativo que nós vimos na aula passada, pedi que vocês estudassem a tabelinha também e respondesse aí a questão da página 56. Então, nós temos aí, nós já temos aí o verbo conjugado, as opções para você marcar e completar corretamente. Então, vamos ver? Se todos acertaram, corrija, confira aí na sua página 56, tá bom? Então, letra A, nunca salgas de casa sem o guarda-chuva. Olha aí, então, nunca salgas, o verbo salir é verbo irregular e no imperativo negativo ele vai ficar, não salgas, né? Letra B, não escutes música alta porque tua aboele está dormindo. Não escutes, né? Também na segunda pessoa dizem lá, tu. E letra C, não comas dulces a hora, ele almoce está quase listo. O almoço está quase pronto. Então, não comas dulces a hora. O verbo comer aí na segunda pessoa, tu, não comas. Muito simples, né? De todas as atividades que eu vi, eu acredito que estavam todas corretas, não vi nenhum equívoco, porque é uma atividade bem prática. Também porque o verbo já vem conjugar. Vale? Vamos adelantem? Nessa unidade, na unidade 3, nós vamos estudar também, ele gerúndio, o tempo verbal gerúndio, que é o mesmo da língua portuguesa. O que é que o tempo verbal do gerúndio vai expressar? Ações não acabadas. É aquela ação que começou, mas que ainda não acabou. Ah, eu estou estudando. Olha só, estou estudando. Ela está comendo. Começou a comer, mas não terminou. Eu comecei a estudar, mas não terminei. Então, no gerúndio, o tempo verbal do gerúndio é um tempo impessoal. Por quê? Porque eu não tenho uma conjugação para cada pessoa. Ele tem a formação, ele é passado do infinitivo para o gerúndio, e aquele gerúndio é usado para todas as pessoas. Tá certo? Com a terminação A, A, R. Quando termina em A, R, então eu uso a terminação ando do gerúndio. Cantar, cantando. Estou cantando. Quando termina em A, R ou I, R, eu faço o gerúndio com iendo. Comer, comiendo, estou comiendo. E aí nós temos os câmbios de raiz e mais. Desci, descendo, oi, oiendo. São verbos irregulares que vai mudar o radical. Mas a formação é basicamente a mesma. Então, é um verbo impessoal. Ele gerúndio é uma forma invariável do verbo que termina em ando e endo com i e endo com y. Se usa para hablar de aciones em desarolhos. Ações em desenvolvimento que não foram acabadas. Muito simples o gerúndio. Geralmente nós usamos o gerúndio com o verbo estar. Ele sempre vem com o verbo alciar, que é o verbo estar. Nesse caso, o verbo estar é conjugado. E o verbo principal é passado no gerúndio. Olha o exemplo aqui. Estou comendo. Estou cantando. O verbo estar vai ser conjugado na pessoa. Mas o gerúndio, a forma do gerúndio, ela é igual para todas as pessoas. Não muda. Tá certo? Isso aí, essa explicação está na sua página 57. Eu preciso que você volte lá, que você veja a tabela. E também fala das raízes dos verbos irregulares. Quando sofre alteração no radical, mas o gerúndio é feito da mesma maneira. Tá certo? Acciónas e processos, né? Surreito, marestar, mais gerúndio, mais complemento. Olha aqui a formação das frases com o gerúndio. Como eu falei, ele geralmente vem com o verbo estar. Pode não vir também, mas na maioria das vezes ele é acompanhado pelo verbo estar conjugado na pessoa. De onde estou e tu estás, ele estás. Nos outros estamos, nos outros estais, eles estão. Então, o verbo estar é conjugado. Maria está lavando los trajes. Juan está barriendo el piso. Marta está areglando su cama. Então, observe que nós temos o sujeito, o verbo estar, o verbo principal do gerúndio. O verbo principal, lavando, barriendo, areglando. E mais um complemento que vem depois. Essa é a formação do gerúndio. E eu trouxe aqui o verbo estar conjugado pra você não esquecer, pra você se lembrar. Nós já conjugamos o verbo estar em diversas vezes, né? No sexto ano, no sétimo também já. Então, não esqueça da formação do verbo estar. Essa aqui. De onde estou e tu estás. Ele, ela, você está. Nos outros estamos, nos outros estais. E eles, elas, vocês estão. Você tem que conjugar o verbo estar no presente. E o verbo principal vem do gerúndio. Então, olha só. O verbo estar sempre vai vir conjugado no presente. E o verbo principal é colocado no gerúndio. Muito simples a forma do gerúndio, porque é um verbo impessoal. Não precisa uma forma pra cada pessoa. Baleninhos, muito simples, né? E aqui nós temos as irregularidades, né? Do gerúndio. Quando muda de é para ir no radical, quando a gente conjuga. Decir. El chico está diciendo que no. O verbo vestirse. El está vestiéndose. Pedir. El hombre está pidiendo la comida y la bebida. O verbo pedir. El joven la está midiendo. Servir, sirviendo. El mezeiro está sirviendo. Observe que todos esses verbos têm alteração no radical quando a gente passa pro gerúndio. Muda de é para ir no radical. Então, isso aqui vai simbolizar os verbos irregulares. Quando tem alteração no radical. E no gerúndio também acontece isso. Ele vai sofrer a radical, a irregularidade inicial do radical. Tá certo? Tá na sua explicação também na página 57. Você volte lá pra você ler meus exemplos e responder, contestar. Eu trouxe aqui outro questionzinho gramatical, além do gerúndio que nós temos na unidade 3. São conjunções coordenantes, conjunções. É aquela classezinha de palavra que dá complemento aí ao verbo, tá certo? Então, nós temos aqui a Mafalda. Uma imagem da Mafalda. Ela está trocando, cambiando o calendário. O mês acabou. Está se iniciando outro mês, né? Ela diz Olha, ela consola no mês. O mês passado aconteceu todas essas coisas e foi. Mas tem ânimo, que você vai ser melhor. Então, mês que vem, sempre a esperança de que vai melhorar as coisas. Então, ela usa porque, que é uma conjunção, né? E perro, que é uma conjunção coordenante, né? Adversativa. Pero é o mais do português. Mas você vai ver como você vai sair melhor. Né? Então, nós temos em perro, que é uma conjunção coordenante, adversativa. E na sua página 60... Perdão. Na sua página 58, ele traz aí a explicação, traz também uma tabelinha dessas conjunções. Olha, eu quero que você volte na página 58. Veja novamente essa explicação e os exemplos que o livro traz. Sim? Aqui, lá, nós usamos aí... Ele traz aí o exemplo das conjunções coordenantes, né? Y e E. O Y, gente, ele é usado como regra geral espanhol, né? Caderno e livro. Caneta e lápis. Então, ela é uma conjunção aditiva, que une pan e queso, certo? Em português, a gente usa o E. Em espanhol, a gente vai usar Y, sempre, sempre. Regra general, você usa Y. Sem embargo, o DELAMPD, palavras com I ou ATI, usa lá E, a exceção da regra. Se o substantivo que vem depois começa com I ou HI, eu uso E no lugar do Y, do Y, para evitar o choque de vogais. Tá certo? I com I. Ó, o exemplo aqui. Personaje del año, San Martín. El tribunal es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa. Ó, observe aqui que ele usou entre libre e independiente. Ele usou E, por quê? Porque independiente começa com I. Então, é a exceção da regra. Quando o substantivo que vem depois começa com I ou HI, eu uso E. Mas a regra geral, sempre, sempre, eu vou usar Y, Y, certo? Padres e Iros. Iros começa com HI. Então, eu uso antes dele E e não Y, porque é a exceção da regra. Entenderam? Então, essa regra que você precisa entender para utilizar corretamente as coordenantes aditivas. E tem outro exemplo aqui, é das coordenantes, né? Que ele usa aqui, alternância, que tem valor de alternância adversativa, né? Então, se eu digo em português, você prefere amarelo ou vermelho? Então, esse O do português, em espanhol, vai ser O. Regra geral, sempre vamos usar O. Se lembra do adelanto de palavras ou sustantivos que empieça com O, ou A, T e O, você usa U. É a exceção da regra. Exemplo. Tu nome és Maria, o Odete. Para evitar o choque da vogal do O com O, tá? Prefieres pan o que sou. Olha aí, né? Então, O do português, em espanhol, vai ser O. Então, essa é a regra geral. E a exceção, eu vou usar U quando o substantivo que vem depois começa com O ou H. Essa é a exceção da regra. Você precisa conhecer a regra geral e a exceção da regra para usar corretamente. Tudo isso aí está na sua página 58. Volte lá. Veja os exemplos, tá certo? E analise a outra. Convulsiones que ele traz aí. Tá certo? Na página 58 é ninho, tampouco. Que é negativa. E pero, que a gente já viu, que é a conunção adversativa. Tá? Então, estude as conunções coordenantes. Para você aprender a usá-las corretamente. Por quê? Porque lá na página 57, 58 tem atividade, a prática. Do gerundi e das coordenantes. E temos também na página 59, a escuta de áudio. Tem um texto e um CD, que você vai escutar. Depois você vai ler as perguntas, vai escutar o texto novamente. Vai tentar responder de acordo com o que você compreendeu no áudio. O texto não está no livro, ele só está no áudio. Só tem no livro as questões, para que você possa responder. Então, tente realizar essa atividade de escuta. É muito importante. Para que você tenha uma compreensão maior a respeito da língua espanhola. Tá? Se você, por algum motivo, perdeu o CD ou não tem. Verifique com um coleguinha seu que mora perto. Que possa estar ali emprestando. Tá bom? Mas é importante você realizar. Então, ninho, a nossa classe de hoje é esta. Espero que vocês realizem aí. Semana que vem nós vamos estar juntos novamente. Realizando nossas atividades. Corrigindo, fazendo as correções. Eu vou esperar aqui o contato de todos. Espero que estejam todos aí. Atentos e motivados em nossas classes. Vale, ninhos? Muitas graças por a atenção. Hasta la próxima classe. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.